E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilos? Fazendo dever de casa, assistindo os vídeos do Intermate, tranquilos para a prova, né? Então, vamos lá, dar o prosseguimento ao nosso trabalho, com mais uma questão do Ita. Ele fala o seguinte, considere as funções f de x igual a 5 mais 7 elevado a x sobre 4, g de x igual a 5 menos 7 elevado a x sobre 4, e h de x igual ao arco tangente de x. Se a é tal que h de f de a mais h de g de a é igual a pi sobre 4, então f de a menos g de a vale. Bom, vamos começar, então, pelo cálculo do f de a. O f de a, tranquilo, simples, ele é 5 mais 7 elevado a a sobre 4. Bom, isso implica que o h do f de a é igual a h disso aqui, 5 mais 7 elevado a a sobre 4. Isso é o h do f de a, tá? Bom, a função h é arco tangente de x. Isso quer dizer o seguinte, que a função h é a função arco... tangente desse valor, 5 mais 7 elevado a a sobre 4. Se nós chamarmos esse arco tangente de alfa, isso dá, isso implica que a gente escreva a tangente de alfa sendo 5 mais 7 elevado a a sobre 4, tá? Muito bem, então chegamos até aqui. A tangente de alfa é 5 mais 7 elevado a a sobre 4, tá? Muito bem. A partir daí, o que que nós vamos ter, tá? Vamos usar o mesmo raciocínio para o g de a. Certo? O g de a, ele vai ser 5 menos 7 elevado a a sobre 4. Isso quer dizer que o h do g de a é o h de 5 menos 7 elevado a a sobre 4. E isso é o arco tangente de 5 menos 7 elevado a a sobre 4. Se nós chamarmos isso aqui de beta, nós poderemos dizer que a tangente de beta é 5 menos 7 elevado a a sobre 4. Muito bem. Agora vamos nos concentrar, né? no fato de que h de f de a quem é o h f de a mais h g de a. Ora, isso significa o seguinte, que a tangente, né? que a tangente de alfa mais beta porque o h de f de a é a tangente de alfa então tangente de alfa mais beta vai ser igual a tangente de pi sobre 4. Porém a gente sabe que a tangente da soma é a tangente de alfa mais a tangente de beta fórmula da tangente da soma 1 menos tangente de alfa tangente de beta e a tangente de pi sobre 4 é a tangente de 45 graus que vale 1. Muito bem. Chegamos até aqui. Agora a gente sabe o seguinte, quem é a tangente de alfa? É 5 mais 7 elevado a a sobre 4 mais quem é a tangente de beta? 5 menos 7 elevado a a sobre 4 isso estará dividido por quem? Por 1 menos o produto tangente de alfa vezes a tangente de beta não esqueça, pessoal isso é igual a quem? Isso é igual a 1 daqui a gente vai concluir quem é o valor de a quem é a muito bem quando você fizer a adição 7 mais a 7 menos a vai anular e aí eu vou ter 5 e 5 10 10 sobre 4 aqui no denominador eu vou ter 1 menos isso aqui é o produto da soma pela diferença então vai dar a diferença dos quadrados denominador 16 e aqui fica 25 menos o quadrado de 7 elevado a a 7 elevado a 2 a isso igual a 1 muito bem seguindo nós vamos encontrar aqui 10 sobre 4 reduzindo aqui 16 olha a troca de sinais menos 25 mais 7 elevado a 2 a isso tudo sobre 16 isso é igual a 1 estamos chegando lá daqui 16 menos 25 vai dar menos 9 então eu vou ter 10 sobre 4 dividido por menos 9 mais 7 elevado a 2 a sobre 16 isso é igual a 1 e aí multiplicando eu chego aqui menos 9 mais 7 elevado a 2 a sobre 16 é igual a 10 sobre 4 mais um passo e eu tiro o que 16 vezes 10 160 sobre 4 40 então menos 9 mais 7 elevado a 2 a igual a 40 passando para o outro lado eu vou ter uma exponencial 7 elevado a 2 a é igual a 49 que é 7 ao quadrado 7 elevado a 2 a é igual a 7 ao quadrado portanto 2 a igual a 2 e daí o a vale 1 o a valendo 1 nós estamos prestes a liquidar a questão porque ele quer o f de a menos o g de a como a é 1 ele está pedindo o f de 1 menos o g de 1 ora f de 1 é substituir x por 1 x por 1 vai ficar 5 mais 7 elevado a 1 sobre 4 menos g de 1 substituir na função x por 1 tá muito bem fechando então o que nós vamos ter aqui 7 mais 5 12 12 sobre 4 3 tá menos 5 menos 7 menos 2 menos 2 quartos é meio tá multiplicando acho que aqui tem um erro temos temos um erro aqui 5 menos 7 menos 2 menos meio o sinal de menos na frente mais meio tá e aí finalmente nós vamos encontrar 2 vezes 3 6 mais 1 7 7 meios e a opção correta nossa é a letra D tá boa questão né gente uma boa questão como é característico do ITA né uma instituição fantástica de renome mundial né de alto gabarito de alto nível ok pessoal espero que vocês tenham entendido explicação tenha ficado clara continue divulgando nosso canal dando aquela força pra gente compartilhando a gente principalmente os comentários né eu tô sentindo falta de comentários cada vez o pessoal tá deixando de comentar os nossos vídeos vamos comentar os vídeos gente tá é fundamental é muito importante esses comentários tá bom um grande abraço até a próxima tchau